Incêndio criminoso provocado por ciúmes. Uma mulher que já tinha medida protetiva contra o ex-marido, por pouco não perdeu a vida em uma crise de surto do ex-companheiro. A Fernanda Batistella traz em detalhes pra gente, veja só. A casa ficou destruída. O fogo começou em um sofá e teria sido ateado por um homem que não aceita o fim de um relacionamento. Milena tem 24 anos, trabalha como babá. Estava na vizinha quando foi surpreendida pela visita do ex. Ele apareceu aqui no portão de casa, como eu não estou parando em casa, para na minha vizinha porque eu cuido das crianças dela, que ela trabalha à noite. Ele estava me chamando pra vir aqui pra fora, mas como ele já tinha me ameaçado, e eu tenho medida protetiva contra ele, eu não saí pra fora. Falei que eu não ia sair pra fora, e ele falou assim, Você tem certeza que você não vai sair pra fora? Eu falei assim, não, eu não vou sair pra fora. Foi onde que ele entrou dentro de casa e começou a tacar fogo no sofá da sala, e é onde que acabou alastrando o fogo na casa inteira, que era de madeira, né? Enquanto o imóvel estava em chamas, a mulher estava na casa da frente, cuidando das crianças da vizinha. Com medo de ser agredida pelo ex-companheiro, ela não saiu de dentro da casa, e de imediato acionou a polícia militar. Assim que eu vi que a casa estava pegando fogo, eu liguei e acionei a polícia, né? A polícia veio imediatamente, mas já tinha lastrado tudo, e ele já tinha saído do local. Bombeiro também foi chamado? Sim, o bombeiro foi chamado, né? Veio dois caminhões do bombeiro e um caminhão-pipa pra dar assistência. O relacionamento durou cerca de um ano e meio. Além da medida protetiva da ex, o suspeito também teria uma ordem judicial para não se aproximar da própria mãe. No dia dos namorados, ele acabou agredindo a mãe dele, né? E daí ela acabou abrindo uma medida protetiva contra ele, né? E daí lá por volta de agosto, eu também acabei abrindo uma medida protetiva contra ele, né? Mas daí a gente acabou se arreatando. E agora tinha um mês que a gente tinha se separado, e eu estava com medida protetiva também, né? E veio acontecer tudo isso. Dentro da casa estavam filhotes de cachorro, que foram resgatados pelo corpo de bombeiros. Milena, como que foi que isso aconteceu? Como que vocês souberam que os cães ainda estavam lá dentro? Então, no primeiro momento eu pensei que eles não tinham se salvado, né? Mas como eles sempre ficavam no fundo de casa, né? E como vocês podem ver, é a única parte que ficou de pé da minha casa. Então, daqui a pouco eu só ouviu os gritos, né? Dos corpos de bombeiros falando que tinha achado um dos cachorros vivo. E aos poucos foi saindo, né? Filhotinho por filhotinho na mão dos bombeiros, todos molhados, né? Porque eles estavam tentando apagar o fogo, né? Milena é mãe de três filhos, frutos de outro relacionamento e que não moram com ela. A casa que pegou fogo era alugada. Acabei perdendo tudo, eu só estou com a roupa do corpo, infelizmente. Meus documentos eu salvei porque não estava na casa, né? Estava na casa da minha vizinha. E a única coisa que eu tenho é meus documentos e meu bujão de gás, mais nada. Um boletim de ocorrência foi registrado. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Ah, a gente sempre recomeça, né? Sempre é Deus que é mais forte, né? Então, assim, eu tenho Deus na minha vida e com Ele eu tenho tudo. Até eu estava falando aqui com a nossa diretora, a Fernanda Batisté... Ah, a Fernanda Batisté, não. A Fernanda Bachado, nossa diretora do Balanço Geral, que está comigo essa semana aqui no Cidade de Leal. Eu estava perguntando, Fernandinho, ao meio-dia eu vi que vocês acompanharam essa história, colocaram a nossa equipe para falar. Vocês chegaram a ver se essa família precisava de alguma coisa para que a comunidade da região pudesse ajudá-la? Porque o melhor de tudo é bem material, mas a gente recupera. Tem sempre alguém que tem uma geladeira em casa, um fogão, um micro-ondas, um sofá, uma cama, um guarda-roupa que pode doar. Então, na verdade, se você tiver alguns desses objetos, que leve para essa família. Eu até falando com ela aqui, ela disse que, não, por enquanto ninguém informou nada. Mas eu tenho certeza que tudo que vier com o coração aberto vai ser bem-vindo. O mais importante é que elas estão em paz e em segurança juntamente com todos os bichinhos. O que é, né, para quem gosta de animais como eu, também considera de suma importância. Mas por isso que eu sempre digo aqui, nenhuma mulher pode permitir que, da violência das palavras, das ameaças, da violência física parta para uma tentativa de obsídio, como você vê aí. Num momento de surto, de possessividade, um doente que se acha o dono, comete atos insanos. Não permita que isso aconteça na sua vida, tá bom?